Música Vamos ver A gente aprende Pois é, na teçurinha é do outra coisa É assim mesmo A gente é somente Ai você me ещё É, gente, é fechado. Como você tá fazendo. Tinha uma puta comédia. Ah, tu não? Não, aquela que se deu ali fora da cadeira. Esse barulho é um bebê legal. Não vai se ter aí para trazer o rejection dele. Falei essa aí. Ah, então. Correu, olha. Oh, tem outra coisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL